Momento de reflexão, de agradecer a Deus, olhando aí para essa grandeza, essa grandeza que é tão pequena diante das mãos, diante do poder do nosso Criador. Então, repita assim comigo, Deus, obrigado pelo que Tu és, por Tua grandeza, por Tua fidelidade, por Tua amor, por Tua proteção. Obrigado por tudo, meu Deus. Sou grato a Ti pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, enfim, por tudo, né? Deus abençoe a cada um que irá assistir esse vídeo. E abençoe com ricas bênçãos do céu aí, em nome de Jesus.